Vou mostrar pra vocês hoje 5 tendências em acessórios que vocês podem se jogar nesse verão. Tenho certeza que vocês vão amar, quer ver? Vem comigo! Dica número 1 de acessório, tendência pra esse verão, é o multipulseirismo, especialmente se forem bem coloridas. Tá valendo tudo, miçanga, borracha, o que você quiser. Só encha esses braços de muitas pulseiras. Dica número 2, lenço amarrado na cabeça. Aquele estilo bem rock'n'roll mesmo, mas você pode optar por algo que tenha mais a ver com o seu estilo. Por exemplo, eu amo animal print, não ficou um charme e o melhor, a gente não precisa ficar com aquele cabelo de verão, sujo, confuso, é só botar um lenço bem estiloso. Dica número 3, pedras coloridas. Muita, muita cor nesses acessórios, nas pulseiras, nos colares, nos brincos, tornozeleiras, as pedras em tons de rainbow, sabe? Arco-íris. Vem com tudo, quanto mais cores, melhor. Aposte já! Dica 4, tiara de princesa. Com muitos detalhes, muito brilho, muitas pedras, com o que você quiser. Essa é a hora de você botar a sua coroa. No caso, uma tiara, né? Não são lindas? Dica 5 são os patuás. Tá valendo olho grego, tá valendo todos os santos, búzios, figa, pimenta, o que você quiser, o que você acreditar.